E aí, gente! De domingo, vídeo bônus! Vídeo bônus é aquele vídeo que eu tenho uma inspiração, venho correndo pro celular No caso, agora ele tá carregando Então a luz não é a luz ideal, que é a luz da sala Vocês estão vendo as minhas bolsas ali? Aquele ali é o meu closet Lá tem o espelho, que eu tô tapando O ventilador, porque tá a gritaria, então é o meu velho companheiro Aquela ali é a minha necessaire, que eu levo o lanche pro trabalho Então eu levo o café, eu levo o que eu vou almoçar Ali tem alguns DVDs guardados Pra cá vão ser mochilas e coisas do meu marido E pra lá, embaixo, os sapatos Gavetas, vestidos, saias, camisas E assim eu apresento o meu closet pra vocês E o vídeo? Bom, eu apareci de roupão dessa vez Fazia um tempão que não aparecia de roupão, né? Primeiro porque esfriou Que saco, gente É só eu tá contente da vida, feliz da vida Que tá calor, que tá gostoso Que tá suado, que tá bonito Pronto Curitiba vai lá e diz assim Ah é? Tome frio pra você Então assim, a variação de temperatura é de uns 20 graus Tava 30 e agora tá assim tipo 18, 19 Uma coisa gigante Então foto, roupão azul Mas na verdade ele não tá aqui só porque é frio Ele tá aqui porque dá ideia de sair do banho Então vamos falar de coisas de cabelo Então o nosso vídeo de hoje São... é... são não O nosso vídeo de hoje Porque o vídeo é singular É sobre os produtos que eu ganhei da Beauty Fair Da Muriel Daquele kit do Alizena Que eu usei Então todos que estão aqui que eu vou falar São os shampoos que eu usei no meu cabelo Meu cabelo tá sujo Amanhã vocês tão vendo que ele não tá direitinho Como ele deveria estar Mas eu quis mostrar pra vocês assim Então o vídeo vai ser sobre A resenha de alguns produtos Alguns Que eu usei pro cabelo Da linha Muriel Lá do Alizena Que é É assim, outra coisa Por que que eu comecei de óculos E não tô maquiada? Porque é pra dar a intenção mesmo De que como eu estou de roupão E não estou maquiada É porque eu vou tomar banho Daqui a pouquinho mesmo Lá do cabelo Deixar ele bonitinho e tal Porque ele sempre fica bonito Mais bonito de um dia pro outro Quando você lava e sai Ele já... ele não fica tão bonito Muito bem Então fica lindo de qualquer jeito Com esse produto, gente Não tem como não ficar lindo Não tem Ó, experiência no cabelo Muito bem Shampoo Shampoo de amido de milho Para cabelos mais lisos e sem frizz Gente, vocês não estão vendo Nem um frizz no meu cabelo Ah, mas você diz que tá sujo Mesmo assim Não tem nada de frizz Nada E não tem mesmo Aqui ele diz que é Filpo Equilibrado Ou seja Pouco detergente Que é aquela linha Que eu já venho falando pra vocês Há muito tempo Que eu usava da Salon Line Comecei lá com a Salon Line Com o Cresce Pelo Eu continuo passando Shampoos de crescimento Esse aqui não é um shampoo de crescimento Esse aqui é um shampoo Para lavar o cabelo E mantê-lo liso Aqueles ácidos de crescimento É outra coisa Então esses daqui Tem depantol E composto de aminoácidos É filpo Não tem formol Não tem sal E não tem Tio glicolato Eu sei falar tio glicolato Por que eu perdo? Tá? Então a apresentação é essa Vocês já sabem É uma caixinha Durinha De quadrada Ah, o quadrado é ruim Só por uma coisa Porque você quer usar Até a última gota Eu não consigo espremer aqui Você tenta espremer aqui do lado E não consegue Você só consegue assim Eu deixo assim É que esse ainda não acabou Esse aqui tá bem no início Porque eu usei os sachês primeiro Lembra que eu ganhei um sachê de cada coisa? Pois é Primeiro eu usei os sachês Então é isso Então é isso Ele não tem Ele tem pantenol Ele tem glicerina Ele tem Whey protein Tudo que é de bom E necessário Pra continuar deixando teu cabelo liso Vocês sabem que eu fiz uma progressiva Sem frizz E não deixa frizz mesmo Pode secar no teu secador Pode fazer chapinha Sem problema Deixa o cabelo super gostoso Super macio Óbvio Você vai usar um condicionador Quando você passa ele no cabelo A sensação que dá É que ele tá Sugando assim Então fica aquela coisa Meio ressecada Meio No couro cabeludo Calma Que depois tudo isso acaba Com o condicionador Então o condicionador Do mesmo jeito Né? Amido de milho Efeito selante Ou seja Ele não deixa a cutícula aberta Ele sela Pra manter ele ainda mais liso Depantol Bababá Bababá Mesmas coisas que o shampoo Eu não tô dizendo Que eu estou usando Eu ainda tenho A máscara Eu não usei a máscara deles ainda Do Alizena Eu usei outra Calma Eu vou mostrar Esse daqui É o Finalizador térmico Também é composto De pampanol De pampanol De pampanol Composto de aminoácido Ácido lático Ativa no calor Protege no calor E deixa ele sem o frizz Tudo mais Também uso Nossa Mas o teu cabelo é curto Não fica todo gorduroso Encebado Não Que óbvio Né gente Você vai saber o que fazer Você vai puxar a tampinha Né ó Você vai puxar a tampinha Esfregar na tua mão E óbvio Se meu cabelo fosse comprido Eu farei isso aqui Como meu cabelo é curto Eu ponho só nas extremidades Fica muito bom E eu sei que está protegido Do calor Do secador Que eu não uso chapinho Eu uso só o secador Eu nunca saio com o cabelo molhado Eu nunca estou com o cabelo molhado E sem fazer nada Nunca Só se eu estiver doente Gente Não puder lavar meu cabelo Aí eu não vou ter nada mesmo Muito bem Além deles Eu tenho a máscara Que é o pote E duas outras máscaras Então eu vou mostrar A primeira que eu usei A primeira que eu usei Foi essa daqui ó Maria Natureza Festival de Flores Que tem a tal de Flor de hibisco De lótus E de jasmin Ele é Adeus A opacos E sem vida Brilho revitalizante Cabelos desmaiados Desembaraçados E maciez Gente É tudo isso Mesmo De verdade Ele tem um cheirinho Super gostoso Ele não é muito Ele é durinho Ele é bem firme Tá? Ele não é muito mole Tem um cheiro delicioso Então eu lavei o cabelo Com os dois Passei a máscara Fiquei lá Uns 5 ou 10 minutos Dei pegando perna E fazendo outras coisas E ele deixou Além de cheiroso Super brilhoso Porque a primeira coisa Que os meus colegas falaram Quando eu cheguei No trabalho Foi O que que você fez No cabelo? Tá super brilhoso Não é possível O prata Tá mais prata Essa máscara Ela desmaia cabelo Ou seja Eu já tô usando Shampoos E condicionador Pra cabelos lisos Sem frizz E aí usei Uma máscara Que desmaia cabelo Ou seja Deixa mais liso ainda Porque é o que eu quero Sem que eu precise Recorrer à progressiva De novo Eu prefiro investir Em produtos naturais Em produtos bons Pra não ter que ir lá Pra química de novo Só for pra química Se eu tiver que retocar A raiz Porque a raiz Que é que cresce Crespo Óbvio Mas mesmo assim Eu tô investindo Nos produtos Pra não precisar voltar lá E aquilo tudo Que vocês já sabem Que tem Leiprotein Colágeno Não tem tilbicolato O mais natural possível Cheiroso E gente Realmente Dá o brilho Gloss A gente não passa Gloss no lábio Pra ficar com a Tão brilhoso A mesma coisa E por último E não menos importante E que pra mim É importantíssima Essa máscara prata Pra justamente O meu cabelo grisalho Prateado Vamos usar ele Platinado Aqui ela diz Meu liso Tem Goldberry Mix de aminoácidos E óleo de argã E Matização certa Gente De verdade Ficou Super Prateadinho O meu cabelo Um cheiro delicioso É roxa Óbvio Um cheiro delicioso Também Ela é super consistente E promete E cumpre com o que promete Deixou meu cabelo Bem lisinho E prateado E gostoso O cabelo gostoso Pra se pegar Você vê Mesmo ele sujo Você vê que ele Eu tô precisando Lavar o cabelo Que ele já tá Tomando uma outra forma O cabelo Quando ele tá sujo Ele não fica Soltinho Daquele jeito Que você faz assim E deixa o cabelo Todo bonitinho E tal Não Ele fica mais Pastosinho E a máscara Deixou ele Bem prateado Bem cheiroso Bem gostoso Não usei as duas No mesmo dia Óbvio Um dia eu usei A de Efeito gloss E no outro dia Eu usei A de A de A máscara prateada E aí Confio em mim Gente confio Eu não ia vir aqui Dar minha cara Na internet Pra dizer Sobre uma coisa Que não está me pagando Eu sempre digo isso Eu tô falando Por experiência própria Eu vou sair daqui Vou editar o vídeo Vou editar o vídeo Vou deixar ele prontinho Programado Já pra subir E vou tomar meu banho E vou usar esses produtos Vou usar Com certeza Vou usar shampoo Já ó Vou usar shampoo Condicionador Vou usar o finalizador Terno Eu estou Sim Eu já era apaixonada Pelas propagandas que vi Pelas blogueiras que vi Pelos tutoriais e resenhas Milhares de resenhas e tutoriais Que eu vi Quando eu fui no estande Da Muriel Que ele fez o concurso Que ele fez o sorteio E foi sorteado meu nome Meu Deus do céu Gente Eu podia A vontade que eu tinha De pegar o ônibus e ir embora Porque já tinha ganho O dia Ganho tudo De tanto que eu estava Dando tanta felicidade Outra coisa daí Foi usar Será que eu vou me descer Opcionar Será que não é isso tudo É gente É isso tudo Ele realmente foi preparado Ele diz aqui Que é a técnica Filpo Então está ótimo Para mim Ele A consistência Eu não mostrei né A consistência dele Ele é Ele é branco leitoso Tanto ele Quanto o condicionador Tá bom Então estou bem aqui Banho Estou bem aqui Dentro de casa Hoje é domingo Pé de cachimbo Não tem hora para nada Sem maquiagem Que eu quero mostrar para vocês Que eu vou para o bairro Banho Que eu estou cuidando Da minha pele Vamos voltar a usar O meu creminho Para linhas de expressão Que eu uso O da Mary Kay Lembra? Usar o sabonete O hidratante E o creme Para linhas de expressão Quer dizer Para suavizar linhas de expressão Primeiro Porque eu preciso Preciso Minha filha Tentava revendo vídeos Mais antigos Que ela disse Que eu estava com a fisionomia Mais jovem Segundo Porque tenho uma certeza Que exige Que eu esteja Com a pele bonita Também Cabelo bonito Pele bonita Tudo bonito Tá bom? Muito obrigada Por estar aqui Obrigada por ter assistido Obrigada por gostar de mim Obrigada por estarmos juntas Se inscreve Se inscreve Se você não está inscrito No canal Se inscreve Gente Tem muita coisa boa Que eu já fiz E que eu vou fazer Gente Tem muita novidade Tem muita coisa legal Acontecendo Que eu compartilho Tudo com vocês Vocês sabem disso Maquiada ou não maquiada Indo para o banho Saindo do banho Indo para algum lugar Fazendo algum lugar Que foi o que eu fiz Essa semana E até quarta-feira Eu vou poder contar Para vocês Direitinho Toda novidade Maravilhosa E que Mais uma vez Graças a vocês Também foi possível Eu conto que foi Graças a vocês Também Tá? Um beijo muito grande Bom fim de domingo Que para mim também vai ser Porque eu vou trabalhar amanhã Eu detesto Trabalhar segunda-feira Mas não importa Hoje a gente estava junto E isso foi ótimo Repartir com vocês Mais um pouquinho Das coisas boas Que eu ganhei E que eu realmente Experimentei Cheiro Consistência Durabilidade Efeito Vocês sabem que Meu campo de 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 Testes Para o meu trabalho Porque elas são Implacáveis Elas falam Nossa, está batida Nossa, você está Nosso, está bonita Eu sei Os comentários de vocês Com as apreciações Com o carinho Com tudo Tá bom? Estou esperando a descrição Você nova Você que viu esse vídeo Porque alguém falou Para você Você que viu esse vídeo Porque caiu de paraquedas Na internet Que foi o que me disseram Outras duas seguidoras Estou bonitinho Estava funcionando na internet Caiu de paraquedas No teu canal Venha Fica comigo Se inscreve Dá seu like Dá seu comentário E compartilha Porque mais pessoas Merecem Saber de coisas boas Que estão por aí Não é mesmo? Tá bom? Um beijo muito grande Para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau